A questão 8 é uma questãozinha de ondas. O camarada te dá, fala sobre a transmissão de internet e tal, utilizando as tecnologias 3G e 4G. Basicamente, ele te dá a frequência mínima e a máxima de operação da transmissão de internet na tecnologia 3G e te dá também a frequência mínima e a máxima dessa transmissão de sinal, na tecnologia 4G. E o que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento de onda mínimo para a transmissão em 3G e o comprimento de onda mínimo para a transmissão em 4G. Ora, o que nós sabemos? Se você quer saber o ômega da transmissão 3G, o ômega não é a velocidade dividida pela frequência. O ômega é a velocidade dividida pela frequência. Mas, Renato, eu estou querendo saber o ômega mínimo. Para que eu saiba o ômega mínimo, eu tenho que usar a frequência o quê aqui embaixo? Eu tenho que usar a frequência máxima. No final das contas, isso aqui vai dar a velocidade da luz, a velocidade da onda eletromagnética, dividido pela frequência máxima do 3G, que é 2100 MHz. O prefixo mega quer dizer 10 elevado à sexta. Mega quer dizer 10 elevado à sexta. Esse é o ômega mínimo, porque eu estou utilizando a frequência máxima. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro cálculo. Ele quer o comprimento de onda da transmissão em 4G. O ômega, eu sei que é a velocidade dividida pela frequência. Mas, Renato Brito, o cara está querendo o ômega mínimo. Bom, se ele está querendo o ômega mínimo, você vai usar a frequência máxima para essa transmissão. Que segundo o enunciado, quanto é a frequência máxima para a transmissão em 4G? 2,69 GHz. Moi, como é que é Giga? Você se lembra disso? Kilo, Mega, Giga. Kilo, 10³. Mega, Mega, 10⁶. Giga, 10⁹. São os múltiplos que a gente utiliza normalmente. No final das contas, Giga é 10⁹. Portanto, as respostas são essas duas aqui. E aí, a questão 8 é a letra B de bola. E aí, a janela. Ótimo. E aí, a Hinata.